Oi, amores, que bom que vocês estão participando tão ativamente aqui na Rede Felicidade, deixando comentários, fazendo perguntas. Eu fico super contente com isso, porque a rede é feita para você. Eu vou responder hoje a Vilma Gaudio, a Selena, o Marcos, o Flávio e a Roberta. Eles me perguntaram se é possível amar duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Olha, é interessante porque quando eu escrevi A Vida Secreta dos Casais, eu comecei a fazer umas cenas em que um dos personagens vinha consultar com a minha personagem, que é a Sofia, que é uma terapeuta, é uma sexóloga, e ele estava com duas famílias, duas famílias mesmo, duas mulheres, filhos, enfim, uma confusão danada, porque você imagina uma família da trabalho, imagina duas fora as despesas, colégio, tudo que você imaginar, em duplo. E, obviamente, ele estava desesperado. Mas aí, por causa dessa cena, dessa sequência, eu comecei a conversar, entrevistei muita gente que vive situações similares, escondidas, secretas ou não. Eu conversei com pessoas que vivem uma situação de poliamor, ou seja, se apaixonaram por dois, uma mulher se apaixonou por dois, ela vive com os dois de certa maneira, assim, começaram a se arranjar, nenhum quis brigar, ninguém quis sair da jogada da relação, e eles meio que se adaptaram, assim como existem caras que moram com duas mulheres, enfim, existe de tudo. As pessoas se adaptam e as pessoas buscam soluções. Claro que não é todo mundo que conseguiria se adaptar a uma realidade dessas, mas muitas vezes você acaba se encontrando numa situação assim sem saber o que fazer. Isso, em primeiro lugar, prova que sim, é possível amar mais que uma pessoa ao mesmo tempo, claro que é, porque o amor é uma coisa que se espalha e você não precisa deixar de amar uma pessoa para se apaixonar por outra. Por outro lado, você ama tantos amigos, você ama tanta gente e filhos, você tem tantos filhos, você ama todos. Então o amor, ele é aquela matemática maravilhosa que quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Agora, ter uma relação de amor, conviver amorosamente ao mesmo tempo com mais de uma pessoa, requer uma habilidade, assim, acima da normalidade, porque se já é tão difícil manter e segurar um bom relacionamento, e a gente sabe que é aqui na página relacionamento, a gente sempre dá novas dicas de como conviver melhor com o seu amor, você imagina você ter esses problemas ao quadrado, você ter mais gente para lidar e mais problemas, enfim, mais exercícios, mas cada um é feliz do seu jeito, o importante é compreensão, diálogo e buscar, assim, a felicidade.